O que você mais sonha, você pode escolher Somos e serve quem você quer ser O seu futuro agora, não há tempo a perder Somos e serve quem você quer ser Nós acreditamos que a vida pede mais, que a vida pode mais Que uma boa ideia na gaveta não adianta, então acorda, levanta e faz acontecer Mata essa fome que você tem de aprender Vem mostrar pro mundo toda essa energia Que o conhecimento não é só teoria É também inovação, também eficiência Mostrando resultado, buscando a excelência O que você mais sonha, você pode escolher Somos e serve quem você quer ser O seu futuro agora, não há tempo a perder Somos e serve quem você quer ser Vem fazer a diferença, vem mostrar sua liderança Aqui você empreende, você faz, você alcança E não tá sozinho e tem mais gente com você Gente que pensa, respeita e ajuda E sabe que pra mudar o mundo a gente muda Só depende de nós, do que escolher Aí eu te pergunto, quem você quer ser? O que você mais sonha, você pode escolher Somos e serve quem você quer ser O seu futuro agora, não há tempo a perder Somos e serve quem você quer ser O que você mais sonha, você pode escolher Somos e serve quem você quer ser O seu futuro agora, não há tempo a perder Somos e serve quem você quer ser Me diz quem você quer ser Somos e serve quem você quer ser Somos e serve quem você quer ser